Olá, mas tudo bom de mim? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Action de grâce. Alekame. A nou te ele ensembl. Alekame. Piva. Action de grâce. Alekame. Piva. Action de grâce. Alekame. Alekame. Alléluia la. Montiman y mounvergibanko todazi I love you. Amém. Amém. 꽃inho. É, o, o, o. Não vai ser. Amém, amém, amém. Amém, amém. É, o, 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 o. Vamos, vamos. Idermos. Muito obrigado. Amém, amém. Amém, amém. Amém, 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 amém. 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 Graças à Deus, graças à Deus. Graças à Deus. Graças à Deus. Graças à Deus. Exalt. Arrange. Adoration. Tudo, c'est pour l'Éternel des Arménios. Obrigado. Obrigado. Oh, joy is mine, joy is mine, oh, joy today is mine, my soul said to me, can't be behind, joy today is mine. Happiness is mine, happiness today is mine, my soul said to me, can't be behind, yes Lord, happiness today is mine. When the rose this moon, I didn't have no doubt, I died but Lord would bring me out, I can't tell no happiness, cry Lord help me please, I cannot sing and shout in victory. Oh, victory is mine, victory is mine, victory is mine, victory today is mine, my soul said to me, can't be behind, yes Lord, happiness today is mine. Oh, victory is mine, victory is mine, victory in Jesus, my savior forever. Amém. 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 Yes, I'm hallelujah. Aleluia! 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 Lua joa do céu, ua joa do céu o smoking are tú. Você possa ser ges, você possa ser Mi amor é mesmo, a dor ir tinhas E para o amor, seu seu Para a glória para o fim Para o deserto Quanto é para o deserto Para o deserto, seu seu Para o deserto Como é isso, para o deserto Para o deserto Para o deserto Para o deserto O caso é a letra linda, a mulher é demonstrada. Para que o corilhão vá ferrar, a mulher é visita. A mulher é visita, 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 a mulher é visita, a mulher é visita. 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 Pra amigas e professor Cato doutor A CIDADE NO BRASIL 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 Prazer, 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 prazer. Prazer, 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 prazer. Prazer, 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 pra A IVÆMICA Lise-me! Essa é a groupe Eco Des Anjo, é puderüyorum ac frase. Esta é a groupe de honneiros, este é o groupe de honneiros. SVI, isso é o groupe de honneiros. Gráfico? A la gloria de Deus? Amém. 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 Tchau, tchau. Amém. 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 Eu acho que esse é o Jesus de Hoas. O que é isso?